Mano, meu traje é o melhor. Na moral, meu traje... Ah, era o seu amigo que eu tava olhando, Zé, que eu achei que era o It's Flash. Eu sei que tá com um besouro louco ali, né, mano? Ah, eu sou boladão. Em cima do quê? Do Mar-Alamo. Mar-Alamo? É. Tá bom, então. Nossa, mano. Primeira vítima foi do papai aqui. Vixe, não tá... não tá... mira não, né, velho? Tá sim, pô. Já levei um... Caraca! O João BR tá boladão. Depois de ter levado um pau de... Ah, é, é, tô tomando as costas, mano. Tomei pelas costas. Acabou a bala. Acabou a bala, velho. Como é que eu vou pegar um colete? Ai, ai. Olha isso, velho. Olha, olha o que você vê. Eu tô escondido, Jesus. Cadê colete aqui, velho? Ah, aqui o colete. E aí, Nathan? Tá querendo me pegar assim, mano? Ah, para, velho. Eu já tô muito tirando. Peguei mais um... Caraca, foi... É, o Duque tá com esse traje gigante aí, parece um búfalo, mano. Parece o quê? Um búfalo. Peguei. Caraca, mano, o Duque não morre, velho. Fiquei só mortinho, o cara não morre, mano. Eu também não. Cadê, 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 cadê? Peguei. Peguei. É igual eu, velho. Igual eu não, igual a mim. Ah, tava sem... Sem vida. Vambora, vambora. Eu tava tomando das costas, mano. Ó, o nego já tá chorando ali no chat pra mim, ó. Ah, mano. Chorando pra quem? Pra mim, aí, ó. Os caras tão chorando aí no chat aí. Poxa, por quê? Nossa, TJ. Lixo. Controle. Ah, que isso aí, Dê? Que isso, o quê, mano? Mano, já vem virar, não, pra mim. Eu só queria ter um controle, velho, pra jogando. Nossa, eu tô meio nas costas, velho. Ah, não tem como, velho, se eu olhar pra todos lados. Tem coisas que cê não tem cara, não tem nem. Tem sim, eu olho. Mano, a RD só me dá um teco. Mano, tem mod, pô. É controle, mano, controle. Aí, olha o Duque me pegando aí agora. Depois que eu vejo essa... Tomou cinquenta tiros na cabeça. Pô, achei que cê era meu amigo, mano. Ah, tem tudo quanto é lado aqui, mano. É, mano, o bagulho é doido, TJ. Vai, vai, no meio que cê vai tomar um teco certo. Olha isso. Ah, velho. Tem que ligar na cabeça, Duque. E eu tô vendo teu dedo no pé, né, ô. Ué, eu não sei, velho. Eu tô tomando pelas costas, caralho. Pelas costas fica difícil, velho. Mais um. Ah, o cara nasceu atrás de mim, velho. Nossa, vai, 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 vai. Olha isso, TJ, irmão. Ah, TJ, para, velho. Para, para que os contos... Caraca, mano. Cadê, cadê? Mano, me respeita. Aí, aí. Nossa, foi mal, oito flash. Pô, mano, tomou na cara, mano. Ô, RD é muito lixo. Ah, que lixo, rapaz. O que é o RD é lixo, pô? É, não, ele só... Ah, ele só usa controle, velho. Nossa, velho, e tu? Ah, mano, RD, ele é muito mentiroso, mano. Se isso for mod, eu não sei. Aí, peguei. Ah, mano, oito flash aí, ó. Que flash fui eu, pô. Porra, eu já confundi, eu sei que oito flash duas vezes, mano. É tu aqui? Não, não sou eu, não, meu parceirinho. Sai fora. Olha os caras aqui do meu lado tentando me pegar. Ah, Leo. Atrás de mim, velho. Nossa, velho. Não, não é atrás de mim, não, velho. É porque tá embaixo, mano. Por isso. Embaixo? Ai, olha o Leo. Ai. Ah, mano, do outro lado. Peguei o Duque. Cadê, 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 cadê? Vai na cabeça, vai na cabeça. Boa. Oxi. Atrás de mim, né, seu lixo. Ah, só pega por trás, RD, velho. Ah, TJ, como você não morreu, TJ? Como é que, como é que o hack falhou, não é não, RD? Como é que o meu hack falhou? Como é que o hack dele não pode funcionar agora? Oxi, roubaram minha kill. Esse cara fui eu. Toma. Toma na cara, Zeca. Zeca não, Duke. Ae. Ae. Zoeirei, hein, TJ? Nossa, eu te dei um headshot. Que mentira. Não deu, não. Não deu, não. Que mentira, dei sim. Cadê, velho? Cadê os caras, mano? O mapa doido da porra. Mano, minha vida tá no vermelho aqui, tio. Eu vou morrer. Já era. Bem feito. Tava no vermelho a minha vida ali, velho. Ah, miserável. Agora eu vou pegar o sniper ali. Snipe? Nesse mapa? É, mano, porque eu gosto de... Oxi. Aí, o RD, ele sempre me pega pelas trás, velho. Pelas... É isso. Tô assim, Zeca. É. Pelas costas, velho. Ah, mano. Olha aí, o RD, mano. O RD é um tiro só, mano. Tô chegando perto, RD. Não... Aí! Olha isso! Não é possível. Eu tô... Não vejo a hora de eu comprar um controle, velho. Oxi. Não, não. Não. Vou colocar a culpa no controle. Ai, mano. Olha o Daniel me pega. Ai, meu Deus. Olha o Duque. Tem que tomar canxi na cabeça. Calma aí, pô. Eu tava escondido aqui, mano. É porque eu não sabia pra que lado olhar. Eu não sabia. Bandido mal que é bandido mal. Não se esconde até de parede, não, meu pô. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Tamo aqui. Bota a cara aí, ó. Tô botando, né, velho? Tá. Não tô achando os caras. Eita. Opa! Deixa eu sair, que o hack tá ali. Ai! Ai, mano, João! Você não vai, não? Dei assistência no Zeca ali. Ah, velho. O RD não, velho. O RD, sabe? Ele tá olhando pelas paredes também, velho. Como assim, olhando pelas paredes? Pô, mano. Como assim? Ô, o Liz! Ele tá olhando pelas paredes. Ele tá olhando pelas paredes, tio. Oi, galera. Na moral, o RD tá muito mentiroso, velho. Não tem como. Pô, eu tô gravando, velho. Não, velho, sério. O que é isso, o Du? Você deixa o hack invisível aí no PC, mano. Ele tá invisível, mano. Não, para, para. O Du que tá correndo aqui. Não, eu tô atrás da parede, maluco. Já vem atirando em mim. Nossa, mano. Eu tô bem aí, viu? Ah, aqui nada. Aqui nada, mano. Opa, já veio um aqui na minha casa. Ai, ai, ai. Encerraram a minha sequência. Nossa, como é que o Zeca não morreu, mano? Olha você ver. Os caras ficam parados. Foi um teca na cabeça, mano. Estão tentando tacando bomba, como assim? É, os caras estão colocando essa granada, pô. Chega o teu Du que passou queimando ali, ó. Ah, Duque. Pelo amor de Deus, Duque. Na moral, isso aí foi mentira, velho. Nossa. O João peguei mesmo e matou cabuloso aqui, velho. Cadê os caras? Cadê os caras? Nossa, mano. Estava na trocação intensa aqui com o Leo. O cara deve estar bolado comigo, velho. Ai, gente, uau. Ai, olha o Leo gameplay, mano. O Leo me... Peguei na 12. Ô, o Dudu aqui. Miserável. Eu fui pegar o sangue, tava correndo pro sangue. Ele não tava aparecendo no mapa, porque ele tava quietinho, né? Tem ninguém no mapa. Nossa, velho. Eu matei e morri. Miserável, mano. Mudou o coronhão. De novo. Olha ali, velho. O cara passou correndo aqui em nada. Opa. Ó, o RD. Sempre quando o RD aparece, ele tem que me matar, né, velho? Com esse hack lixo aí. Meu Deus do céu, velho. Sim, tá fazendo de me ajudar a hack também. Aí. Nossa, não matou o Duque, velho. Ai, meu Deus. Ai, pegou a lança granada. Mano, esses capacetes, eles protegem a cara, mano. O João BR que me matou, mano. Fui eu que te matei. Ah, não. Ah, foi aí. Eu matei o João BR. Ah, nasceu na minha frente, esse lixo. Esses capacetes, eles protegem a cara, velho. Ah, mano. Não, olha a cana. Não, funciona não, viu? Ô, Duque, você tem que me acertar, Duque. Uai. Zeca, tá vindo um aqui, Zeca. Deixa eu te matar, mano. Não. Ele vai te pegar aí, ó. Ah, Zeca. Zeca é muito lixo, velho. Ah, isso é boa. Ele está escondido, campeirando, campeir lixo. Que campeirando, meu irmão? Oxi. Quem matou? Ah, TJ, eu tenho que matar o cara, velho. Eu ia matar, mas eu matei você e ele, filho. Ah, é? Seu merdinha. Opa, nasceu aqui atrás de mim. Olha aí, olha aí, ó. Toma. Nossa. Que isso? Nossa. Você matou o cara? Você estava por trás, Zeca? Estava de costas. Novidade. Ah, mano. Olha isso, velho. Os caras têm que me matar pela... Pelo quê? Costinha, costinha. Ah, você também só faz isso, pô. Olha isso, dois, dois. Eu tomo um tiro de dois lados aqui, ó. Peguei o RD, pelo menos. Ah! Que isso, Duque? Na costinha de novo, velho. Correndo ali de boa. Esse cara aí, esse João BR YouTube, ele só fica parado. Não dá pra ver. Pois é, ele só fica escondido, mano. Tem um cara escondido. Aqui, ó. Ele se escondeu aqui, ó. Ah, velho. Olha lá, a RD me matou. O cara está ali, RD. TJ estava escondido aqui. Estava indo no sossegado. Não, eu estou indo no cara sossegado ali. O cara está sossegado. Ei, Zeca, cadê? O que você está correndo? Peguei. Ai, Zeca. O maluco é bravo. Peguei. Ah, velho. O Zeca é hack, viado. O Zeca é hack. Ele nem me viu. Eu vi. É verdade. Eita, tomou tiro e não morreu. Nossa, velho. Não matei o cara, mano. Cadê o Zeca? Ali, ali, ali. Ai, ai. Vitória garantida. Mais uma mata-mata, GG. Acabou a bala. Acabou a bala também. Ah, não. Como assim? O mouse ficou do lado. O mouse ficou do lado da sua cabeça, ô TJ. Você ia morrer agora no finalzinho. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Ai, caralho. Trampa aquele like aí, ó. Chil, beleza? É nóis, galera. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Quem? Entrar pode, mas não vai ter espaço pra fazer palco aí que a gente tá gravando.